Fala galera, Juliano Carneiro para mais um tutorial de Cinema 4D e lá no grupo de estudos surgiram duas dúvidas em relação ao uso do Rare uma era como tornar o Rare dinâmico para que você possa interagir com ele para que ele se movimente ao contato de alguma coisa e a outra é como é que você renderiza o Rare com o Corona Render então eu fiz esse videozinho aqui e é um personagenzinho, ele se movimenta no meio da grama e quando ele passa pela grama ela se movimenta, que é o esperado, que ele interage no contato então eu vou explicar como é que eu fiz isso e também vou aproveitar para explicar como é que se renderiza usando o Corona usando como é que se renderiza Rare com o Corona Render, ok? então vamos lá então vamos para cá então vamos começar com um cenário simples praticamente o que eu fiz ali um Plane eu vou ensinar só a dinâmica mesmo, né? eu criei um Plane deixei ele original, não mexi em nada só aproximei seleciono o objeto torna ele editável, né? ele precisa estar editável simulate add Rare ok, já tenho Rare aqui aplicado e quando eu renderizo, já tenho isso aqui, ok? então vamos tornar isso aqui dinâmico agora então para a gente tornar dinâmico é extremamente simples você só tem que usar as tags de dinâmica mesmo então no vídeo eu usei um exemplo com a interação aqui do objeto com o Rare acontecendo e o movimento ali ó então aqui eu usei um um Spline um Align to Spline para fazer isso como é que eu criei isso aqui? eu vim aqui na visão de topo e com a Polygon Pen eu criei um Spline assim ó aí você pode fazer como você quiser isso aqui, tá? vou exagerar vou exagerar aqui um pouco pronto vou dar um Ask só pegar esse ponto aqui e vou dar uma girada nele aqui para ficar mais curvo o negócio aqui você pode melhorar essas curvas agora você pode melhorar essas curvas agora aqui como ele está é... ele não foi feita a interpolação dele então você vai selecionar Polygon Pen e selecionado ele você vai usar aqui Soft Tangent pronto ó ele fica arredondado aí sim você pode arredondar ele de novo ó ok? ai... vou deixar assim mesmo voltando para cá é isso que eu tenho agora ó tá? então o que nós vamos fazer agora é levantar um pouquinho esse Spline deixar ele mais ou menos no meio aqui ó pra você selecionar um Spline pra ele não... pra você conseguir fazer ele movimentar assim ele fica não selecionável tá? isso aqui também foi uma dúvida que apareceu há pouco aqui no... no... até me perguntaram no chat ali então você... quando tem um Spline e ele está no modo de polígono você não vai conseguir selecionar ele tem que estar selecionado no modo objeto aqui ó pra você conseguir levantar ele ou no modo objeto se ele não estiver editável né? se ele estiver editável só no modo de pontos que você vai conseguir trabalhar com ele mas mesmo assim só ponto a ponto ok? então... vou deixar assim agora esse ponto aqui eu só vou dar uma... esticadinha nele aqui esticadona né? esse aqui também pronto vamos deixar assim e agora pra gente ter uma interação aqui ó primeiro eu vou criar o RARE decente aqui né? deixa eu só criar um... um sky uh... sky pronto nesse sky eu vou botar um HDR qualquer aqui hum... aqui HDR pronto vamos pegar um... HDR externo pode ser esse aqui aqui vamos arrastar aqui pro canal color pronto pode colocar ele também no canal luminance se você quiser mais luminosidade e vamos aplicá-lo no sky pronto aí assim a gente já tem um cenáriozinho atrás pelo menos pra poder interagir no render você vai ver isso aqui ó ok? agora vamos trabalhar com essa... com essa... com essa textura aqui né? então a primeira coisa vamos baixar um pouquinho aí e vamos colocar um... um material aqui pra ficar com mais cara de... em vez de cabelo né? fazer... ficar com cara de... de... grama então aqui no... thickness vamos aumentar isso aqui pra... 2 aqui agora vamos mudar um pouquinho o... a configuração aqui a gente vai mudar aqui usando o bend e... deixa eu ver como é que vai ficar com o bend aí... já tá... já tá melhor né? e no bend a gente vai aumentar um pouquinho a curvatura aqui ó... vamos botar... 35... 40% vamos ver como é que vai ficar aí ó... aí já tá bem melhor tá? já vamos deixar assim só pra parecer grama tá bom? porque ó... kink e freeze eles vão... é... deformar demais ó... o freeze aqui ó... aí ele não fica com cara de grama ó... o freeze até vai tá? mas o kink não dá pra usar de jeito nenhum tá? se você usar isso aqui vai parecer... é... ó... vai parecer... é... vassoura velha né? então o kink não pode usar o freeze e o bend pra você fazer grama tá? aí ele fica legalzinho aqui pra você trabalhar então eu vou mudar um pouquinho mais pra cá aproximar um pouco tá aí ó... aí já temos nosso campo de grama aí ó... algo parecido pronto e no material você pode colocar uma textura de grama mesmo tá? deixa eu ver o que que eu tenho aqui vou criar um... material e vou procurar uma textura de grama vou usar essa textura aqui como grama tá? e... então eu vou aplicar ela no meu plane e... vou aplicar lá no meu hair também no meu hair eu vou vir aqui em color vou vir aqui em texture e vou carregar a mesma textura ok? então quando eu renderizo eu tenho isso aqui ó... certo? então agora a gente vai fazer a interação que é o que nos interessa né? então a gente pode até vir aqui pode até no material do hair aqui e pode até fazer uma mixagem aqui se você não gostar dessa cor aqui ó... tá? vamos pegar aqui o marrom vamos colocar aqui no meio do verde aqui e vamos mudar aqui o mix strange aqui ó... tá? pra eles ficarem meio misturados ali ó... tá? vamos botar... 40% aí vai ficar um pouco mais escuro aqui ó... fica melhorzinha tá? agora vamos fazer a animação propriamente dita que é o que nos interessa né? então... nós já temos aqui o nosso hair e o nosso spline vamos criar uma esfera eu vou diminuir essa esfera de tamanho deixar assim mais ou menos e vou criar um material qualquer aqui vamos pôr aqui no color vamos fazer assim ó... já precisa aprender alguma coisa vamos no color vamos... eu vou tirar o color vou só deixar o reflectance no reflectance eu vou adicionar um ggx esse ggx eu vou escolher uma cor pra ele aí ele fica assim tá? e... agora aqui no nosso mapa alfa vamos escolher uma textura chamada tile que é uma superfície do cinema 4d então a gente vai vir aqui em tiles e... vai fazer o seguinte ó... vai vir aqui e vai escolher circles e... agora vai fazer o contrário ó... onde tá... preto a gente vai deixar branco tá? o restante na verdade você não precisaria mudar mas... e daí eu vou deixar preto aqui o restante ó... pronto... aí você vai ter um... uma bolinha toda furadinha ali ó... tá? eu vou só pegar aqui minha esfera como ela tá com render perfect no render nativo não tem problema mas como a gente vai usar o corona depois eu vou aumentar aqui ó... mudar ela primeiro pra hexaetro né... pra ela ficar com uma malha mais regular e colocar aqui 80 pronto... daí eu vou aplicar na minha esferinha aí ela fica assim ó... toda furada você pode vir aqui pode mudar o tamanho né... ó... vai poder ficar menor ainda ó... se você quiser... e o crescimento aqui ó... você pode controlar também ó... das balinhas aqui é dos furinhos ó... ok? aí... se você for renderizar você vai ter isso ali ó... deixa eu pegar aqui... aqui ó... tá? isso no canal alpha tá? deixa eu só diminuir a... o tamanho das bolinhas aqui... que não dá nem pra enxergar direito aqui ó... deixa eu botar 50% aqui... um pouco menos... ó lá ó... renderizando... temos aquelas bolinhas ó... os furinhos lá, tá bem? já exagerei né... tá bom assim... não vamos perder tempo... porque esse aqui não é o foco do... do... do que a gente tá querendo ensinar aqui... agora o que que eu vou fazer? eu vou... deixa eu só aumentar isso aqui... eu vou colocar aqui na minha esfera... uma tag... chamada alignToSpline... então o que que vai acontecer? agora essa... essa... tag aqui vai pedir... um... spline... pra eu... seguir... pronto... então o que que acontece agora? ó... minha esfera está lá... né... e aqui... meu spline agora... ele pede... alguma coisa pra seguir... esse caminho... então se eu aumentar isso aqui ó... ele vai seguir o meu spline... e essa é a ideia que eu quero... tá... então o que que eu vou fazer aqui agora? agora eu vou fazer uma animação... com keyframes... da... da minha bolinha... então o que que eu vou fazer? eu quero que... aqui na posição 0... ela esteja... aqui... aí... quando ele chegar na posição... 240... eu quero... que isso aqui esteja em... 100% ok? aí eu marco o keyframe de novo... pronto... então... o que que vai acontecer agora? é isso que vai acontecer... ok? só que... é... a minha... o meu hair... quando eu... clico em play aqui ó... ele... cai todo... e eu não quero que isso aconteça... isso está acontecendo por causa das forças que estão agindo no meu hair aqui ó... né... então aqui no... forces... a minha gravidade está em 9.81... e eu não quero... eu quero que ela fique... em 0... tá... daí o que que acontece? quando eu renderizo... a minha grama fica na mesma posição... tá... a gravidade não age sobre ela... então quando eu clico em play agora... o que você vai ver... é... essa interação acontecendo aqui ó... tá... o meu hair não vai cair... agora... só que agora o que eu preciso... é que... o... quando... é... é... a minha... esferinha... passe pela grama... ela... ela movimente... os meus... os fios de hair aqui... de cabelo... da nossa grama né... então pra isso... o que você precisa agora... é colocar uma tag de colisão aqui ó... então... aqui no... plane... a gente vai vir aqui em hair tags... e vai colocar... hair collider... tá... a mesma coisa na esfera... então vem aqui... esfera e coloca... hair... hair... cadê você? hair... hair collider... e... pronto... em teoria o que você precisa fazer é isso ó... quando você clica em play agora... pode ver que olha o que vai acontecer lá ó... ó... ela leva... o cabelo ó... ok? e olha no render daí ó... ó... ela vai deixar... o traço dela lá ó... levando... ok? a gente pode fazer o seguinte também ó... vamos... dar um play aqui... quer ver uma coisa... aí... é... vou criar uma câmera aqui... vou... colocar uma protection tag na câmera... agora eu vou... voltar isso aqui... e vou... deixa eu soltar de novo a câmera aqui... vou virar de lado aqui ó... e vou botar meu spline... um pouco mais abaixo aqui agora ó... aí... deixa eu ver agora... opa... eu coloquei minha protection tag no esfera... ela não vai sair do lugar... pronto... aqui... aí ó... aí... agora tá ótimo... a gente pode até... puxar um pouquinho pra cima aqui ó... a... a... o spline... aí ó... pra ficar bem no nível do chão aqui nessa esfera... agora sim... vamos... mudar a câmera aqui... pra algo assim... um pouquinho mais pra cá... e pronto... volto pra cá... e dou um play aqui ó... infelizmente a gente não consegue ver em tempo real né... mas... o que dá pra fazer é isso... você teria que renderizar todos os frames... pra conseguir ver a nossa esferinha fazendo toda a bagunça ali no meio né... o que a gente pode fazer também... é mudar um pouquinho aqui a posição do quadro... deixar mais alto... pra poder ver a interação... da grama com o fundo daí... assim ó... você vê onde ela tá passando e... e levando tudo lá... você vai ver ela entrando lá ó... qualquer coisa é só fazer o campo maior aqui né... que você consegue... né... então daí... a interação vai ser essa ó... pra quem quer fazer animação de bola de golfe... em campo de golfe... isso aqui é legal... tá... o que você tem que fazer só... é aqui no Hair... você vem aqui nos Guides... e diminui o tamanho aqui ó... o comprimento ó... tá... vamos botar 50... que já fica mais curtinho aqui né... aí fica mais fácil de observar ó... dá pra fazer isso ó... ok... aí ó... você consegue enxergar melhor ali ó... tá... e... pra complementar a nossa dica... se eu usar agora... o... CoronaRender... o que que acontece né... então vamos ver aqui ó... então vamos colocar no... render settings... vou colocar o CoronaRender agora... tá... passar o Corona pra baixo aqui ó... não faz diferença isso aqui... tá... não tem problema nenhum... posso deixar o... correr aqui em baixo... no Corona eu vou... botar o Denoise aqui... em Full Denoise... o Pass Limit... eu vou colocar em... 5... ah... Performance Settings aqui... ah... Max Pass 5 também... e pronto... então o que acontece no Corona... aqui ó... tem todos os materiais que não são Corona né... então eu vou criar o material Corona agora... New Material... e nesse New Material eu vou colocar... é... a mesma textura... é essa... ok... então o que que acontece... ah... eu dou um... render agora aqui ó... opa... perdão... não é aqui... é no... pode ser ali também né... mas eu vou usar aqui o Interactive Render né... ó... eu não vejo o Hair... então... esse é o problema do... quando você usa o... o Hair nele né... mesmo que eu coloque aqui o... o Hair Material... no... no Hair aqui ó... e... renderize... ó... não vai adiantar nada... né... então o que que eu faço pra corrigir... então a questão é bem simples... no Hair... o... 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 o Hair é um... é considerado um... um post-effect... e pra eu conseguir fazer com que ele apareça... aqui no Hair eu tenho que tornar ele geometria... então aqui no Generate... eu tenho que mudar o tipo de None... pra algum tipo de geometria... tá... por exemplo se eu coloco o Triangle aqui ó... ó... eu consigo ver o Hair agora... ele se tornou geometria... e... se eu renderizo agora... o Corona... aí está a minha grama... só isso... ah... então pra você renderizar grama... no Corona... o que você precisa... claro né... agora eu vou aumentar o número de peças né... porque... eu coloquei só 5... então deixa eu só aumentar aqui... vamos colocar... 25 aqui... e no... General Settings 25 também... não é... provavelmente não é necessário nem metade disso... mas... vamos colocar pra ver... aí ó... aí você vai observar... a... o... Grass no próprio... é... Corona... ok... claro... tem que melhorar a luz... tem que fazer tudo que precisa... aqui eu só coloquei um HDR e mais nada... e esse HDR nem está... no... com o material Corona né... deixa eu só criar aqui... pra ver se vai fazer diferença... New Material... eu vou copiar aqui ó... Copy Shader... e vou colocar aqui... Paste Shader... e também vou colocar... no canal Self Illumination... que seria... o Luminance... ok... eu vou passar ele pra cá agora... pro meu Sky... pronto... vamos ver agora... ó... agora ele está... preparando... a geometria... e pronto... agora sim ó... bem mais iluminada a cena... com bem mais realismo né... e é claro que você não... eu não estou usando nenhum... ah... outra coisa... claro... se você usar uma câmera... do Corona né... aqui ó... Corona Camera... aí a coisa vai ficar... com uma imagem bem melhor... tá... eu esqueci desse... pequeno detalhe... agora todos os efeitos... de pós-produção... do... do Corona... podem ser aplicados aqui... na nossa composição... tá... aqui ó... Bloom e Glare... é... todos os presets aqui ó... podem ser colocados... é só você ativar aqui agora... pra usar... ok... e... uma das vantagens... é que nesse caso aqui... os problemas de Global Illumination... que existem... com o Hair... no... render nativo... não acontecem aqui... tá... então essa é uma grande vantagem... que nós temos... eu só vou fechar isso aqui... aqui... no Type... a gente pode mudar também... pra... Spline... tá... aí se nós temos um Spline... nós podemos usar o que? o Sweep... isso mesmo... então a gente vem aqui... no... pode escolher qualquer uma dessas formas aqui... que você quiser... né... qualquer uma mesmo... então... assim... que seja fechada no caso... né... pra poder usar o Sweep... então eu vou escolher... o Inside... pra não... não pesar muito... tá... vou diminuir ele de tamanho... aqui... isso aqui vai ser a grossura... de cada... folha agora... né... então vou colocar ele aqui embaixo... junto com o nosso Hair... aí eu vou criar... um... Sweep... puxar ele aqui embaixo... e vou colocar esses dois aqui... ó... dentro do meu Sweep... pronto... e temos aí... o nosso outro tipo de... de Gramain... né... se você achar que tá tudo muito grosso aqui... ó... basta você vir aqui no Inside... então você... é... desliga aqui... ó... o Sweep NURBS... né... e no Inside... você pode... diminuir o tamanho dele... aí... aí devolve de novo... o Sweep NURBS... até você ver que fica na... na grossura que você quer... tá... isso aqui é legal também... pra você fazer tapete... tá... e... o tapete... que normalmente tem os fios... que são bem... é... é... assim... fios únicos... né... de tamanho que eles começam... grossos em baixo... e terminam... com a mesma espessura em cima... é mais indicado pra fazer tapete... né... só que daí nesse caso... eu aconselho você a usar... o... o... o Kink... aqui... tá... ou o Clump... pra ajudar... né... pra ter um efeito diferenciado aqui... ó... e o Freeze... o Kink... perdão... você pode até usar... mas vai dar uma bagunça ali... né... quando você faz o update ali... tá... e claro... vai pesar bastante... na hora de fazer o... animação... porque... agora é tudo... isso aqui é polígono... tá... então você tem que tá... tá... ciente de que... no... no CoronaRender... isso aqui vai pesar bastante... porque tudo isso aqui tem que ser poligonal... tá... olha aqui ó... com a aplicação do... do Kink... ó... aqui é a bagunça que fica... né... então... tira o Freeze... aliás... tira o Kink... tira o Clump... e você tem... grama daí... tem que dar o update aqui inclusive... ó... pra dar um play aqui ó... ó... voltou ao normal agora... opa... deixa eu dar um stop aqui... pronto... senão... não anda... tá... mas pra renderizar... o... o Rare... com... o Corona... basta fazer isso... basta no Rare... você mudar... o tipo aqui... pra um... um... algum tipo de... de... de geometria... normalmente o triângulo... é o mais leve... normalmente não... o triângulo é o mais leve... tá... então prefiram ele nesse caso... e... o resultado... aí está... tá... é o render do Corona... tá... claro... tem que iluminar melhor e tudo mais... né... e pra nossa animaçãozinho... o meu conselho é... sem dúvida nenhuma... tirar isso aqui... né... usar... o material convencional... no Sky... e... usar... o... Standard... ou o Physical... se você quiser... né... temos o nosso... Rare normal... mas daí aqui você pode deixar... ele... como... nome... aqui você pode até deixar também... como geometria... tá... mas é desnecessário... porque você... vai apesar o seu render... então você deixa assim... só tirar a câmera do... do Corona... né... tiramos aqui também... o Rare de dentro do Sweep... pronto... aí está a nossa grama de novo... tá... e claro... se nós demos um play aqui agora... a nossa bolinha aparece ali... e aí está... ok... então para você animar... daí... para fazer alguma coisa parecida... com... isso aqui... que foi o que eu fiz... é justamente isso que você tem que fazer... ó... tá... só... é praticamente a mesma coisa... só mudei o cenário... né... aí você vai ter esse efeito... você também pode colocar os dynamics... pode colocar o Wind... por exemplo... tá... aqui ó... você escolhe o seu Rare... aqui... e no Forces... aqui ó... pode colocar aqui ó... Include... e pode colocar... Simulate... Particles... vamos colocar aqui... Wind... vamos aqui no Rare... vamos colocar o Wind aqui... né... e quando a gente dá um play ó... ele... empurra para o lado ali ó... ele movimenta tudo né... só que daí a gente vem aqui no... nosso... Wind né... e diminui... a força dele aqui ó... vamos pôr um pouquinho de turbulência... é... e vamos diminuir... a força dele aí... vamos ver... é... alguma coisa assim... é só para ter um pouquinho de movimento... né... olha aí ó... ok... vamos lá para filmar a nossa câmera... ó... o que nós temos aqui... ó... efeito inicial... e se você renderiza... tudo está se movimentando... tá... você pode colocar um... um... por cima aqui... pode colocar... mais só turbulência... você pode fazer o que você quiser... tá... então pode até colocar um vento bem fraquinho aqui ó... tipo 0.5... tá... com bastante turbulência... tá... e a frequência da turbulência... na verdade aqui ó... cinquenta por cento... para daí poder ter variações ó... olha aí ó... ele vai para tudo que é lado aí ó... ok... e você tem que só controlar os parâmetros aqui... para poder... trabalhar melhor daí... tá... só tem que ir devagarinho ali ó... para acertar... tá... claro que nossos fios aqui estão muito compridos e tudo mais... mas... isso é questão de você trabalhar com os parâmetros aqui... para acertar o resultado... ok... então é isso pessoal... é... paramos por aqui... a explicação era... um pouco dos dynamics... com o RARE... e como renderizar... o RARE... no Corona... ele não... no Corona ele não se torna muito prático para animação... porque... tem que tornar a geometria obrigatoriamente... então vai pesar... e então... você precisa de uma máquina forte para fazer isso... tá... se for para fazer imagem em Steel... pode usar... tranquilamente... que vai funcionar perfeitamente... ok... então é isso... juntem-se a nós no grupo de estudos do Facebook... Cinema 4D V-Ray... Real 3D... o link vai estar na descrição... grande abraço e... até o próximo tutorial...